Se a característica fundamental do movimento comunista é falar em nome de um futuro pelo qual ele não se responsabiliza, ou seja, nós vamos criar um paraíso socialista, quando e como, não interessa. É o Lula, não sabemos ainda que tipo de socialismo que queremos, quer dizer, nós já temos 20 e tantos anos de fora de São Paulo, ainda não sabemos quem queremos, por quê? Porque jamais saberemos. Não saber como será o socialismo faz parte da natureza do movimento comunista. Ou seja, a promessa é vaga e tem de permanecer vaga, porque se ela for muito definida, então chega um dia em que o movimento poderá ser cobrado por aquilo que fez. Ah, você construiu o paraíso socialista e está uma bela porcaria. A resposta será sempre, não, esse ainda não é o paraíso socialista, é sempre mais próximo. Então é o futuro que se empurra com a barriga. Isso é uma coisa que acontece desde o primeiro dia do movimento comunista. E eu acho uma das coisas mais impressionantes da humanidade o fato de que a proposta comunista, a simples proposta teórica comunista, não tenha sido percebida desde o primeiro instante como uma monstruosidade. porque, em geral, as pessoas reagiam desde o manifesto comunista, elas reagem discutindo, vamos dizer, a qualidade da proposta em si. Então, por exemplo, os economistas que discutem a possibilidade da estatização dos meios de produção, etc., eles estão discutindo a teoria separadamente do movimento. Quando o próprio marxismo insiste que não existe teoria em si, a teoria é sempre parte da prática. Então, a teoria comunista, os discursos comunistas só podem ser entendidos dentro da praxis. E quando você analisa uma coisa com a outra, você fala, bom, o problema não é saber se essa estatização dos meios de produção é boa ou má. O problema é saber se eles vão realizá-lo ou se eles vão fazer outra coisa. Porque, veja, se existe um movimento comunista, é porque a economia não foi estatizada ainda. E ele só pode existir enquanto a economia não foi estatizada. Então, ele sobrevive do seu próprio adiamento. Então, é claro que isso é uma fraude desde o primeiro momento. E eu acho fantástico que no século XIX, até, vamos dizer, o número de pessoas que perceberam isso que eu estou falando é ínfimo. Porque todos analisam assim, a teoria aqui e a prática ali. Isso é característico do abstratismo burguês que os marxistas tanto criticam. Então, se nós aprendermos com os marxistas a conexão íntima, a identidade, no fundo, de teoria e prática, aí nós começaremos a entender o que os comunistas estão fazendo, porque eles mesmos dizem que estão fazendo isso. Então, se eles dizem, por exemplo, para criar a estatização do meio de produção, nós precisamos aguardar que as forças produtivas do capitalismo atinjam o seu máximo desenvolvimento, então é claro que eles vão ter que fomentar o desenvolvimento do capitalismo. E a pergunta é, durante quanto tempo? Quando vai terminar? Se você pensar bem, o limite natural do crescimento do capitalismo não existe. E a prática comprovou isso. O capitalismo pode continuar progredindo indefinidamente. Portanto, o comunismo pode ser adiado indefinidamente, sem que o regime deixe de ser comunista. Hoje mesmo saiu a notícia do sucesso do capitalismo na Coreia do Norte. Quer dizer, você tem ali uma fração enorme da economia na mão da iniciativa privada e o governo comunista, 100% comunista, com partido único, ditadura, etc. Esta é a situação ideal do comunista. Isso não é provisório. Isso vai durar para sempre, pela própria natureza do processo. Se você fala em nome da autoridade de um futuro, em nome da autoridade da história, eu digo, bom, mas quando é esse futuro? Esse futuro não pode chegar, porque se ele chegar, você será julgado em função da sua promessa e da sua realização. Então, daí você deixa de ser o poder, meu Deus do céu. Então, é autocontraditório. Quer dizer, o comunismo prestar satisfação pelas suas realizações é impossível, porque é autocontraditório. Então, ele não pode prestar satisfação jamais. Então, quer dizer, ele vai empurrar isso com a barriga pelos séculos dos séculos. Então, é claro que é uma fraude desde o início. É claro que é um truque demoníaco. Não é um ideal. Ah, igualdade, etc. Meu filho, isso é apenas o discurso. Mas eles mesmos estão dizendo que o discurso em si não vale nada, que o discurso é parte da práxis. Então, só pode ser entendido como parte da práxis. Então, você pega os críticos do comunismo, como o Fomises, o Bambawerke e outros. Todos eles tratam a teoria em si. Eles não se interessam pela práxis. Simplesmente a parte econômica. Simplesmente a parte econômica. Ou, vamos dizer, a parte moral. Os críticos católicos. Então, o que vocês estão falando está tudo certo. É tudo verdade. Só que o foco não é este. Quer dizer, você está tratando a teoria como se ela tivesse uma independência. Quando o próprio autor da teoria diz que ela só faz sentido na práxis. Então, você tem que ver qual é a função dessa teoria na práxis. Aí você vai entender a teoria. É a práxis que dá o sentido da teoria. Então, essa práxis é toda ela baseada no adiamento indefinido. A revolução nunca pode terminar. Por definição. Então, o primeiro jeito que lê isso tem a obrigação de dizer. Ó, você está me enganando, rapaz. Exatamente. É o contrário de uma ciência onde você pode avaliar, vamos dizer, a veracidade da teoria pelos resultados obtidos. Eu digo, mas se a teoria faz parte da práxis, ela não pode ser julgada pelos resultados. Porque ela em si não tem sentido nenhum. Então, isto é a maior fraude lógica da história humana. Desde o início. Desde o manifesto comunista é assim. Não é que, ah, era um belo ideal, igualitário, que depois se perverteu, etc. E tem muitos outros aspectos. O simples fato de você representar hoje a autoridade de um futuro, só os tribunais do futuro podem julgar você. Então, nenhum tribunal do presente momento pode julgar você. Você é o mesmo tempo. Você é o réu e você é o juiz. É só você que se julga a si mesmo. Os outros não podem, porque os outros são inimigos de classe. Está certo? Então, você representa ao mesmo tempo a autoridade do futuro e você é quem será julgado pelo futuro. Ou seja, você tem a autoridade total agora e terá no futuro também. Quem não percebe que isso é vigarice? Então, assim, eu acho que a teoria marxista tem alguns elementos de valor justamente por ela ter compreendido esta relação de teoria e práxis. Isso é, de fato, inédito. Marx foi o primeiro sujeito que pegou isso aí. E isso, na análise da política, é absolutamente fundamental. Mas, pensando bem, é só isto. Não tem mais nada ali. Eu fui doutrinada no marxismo na faculdade. A primeira coisa que eles fazem é quebrar a sua escala de valores. Então, não existe a lógica tal como você aprende historicamente ou na filosofia. porque isso é a lógica burguesa, a burguesia se apropriou desses conteúdos. Então, você não pode ter... De novo, como você fala, que o que eles prometem não faz o menor sentido que eles estão fazendo uma coisa... Ah, mas isso aí, você falou, não tem lógica. Eles vão responder que é um chabão. Mas eu não estou dizendo que não tem lógica. É um chabão. Então, você está com a lógica burguesa... Eu não estou dizendo que não tem lógica. Isso seria, de fato, uma crítica burguesa. E é a crítica que a maior parte faz. Analisa a teoria... Mas já é alérgica. Analisa logicamente a teoria e procura cotejar promessas e resultados. Isso é o que os analistas burgueses fazem. Não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo uma análise lógica. Eu estou dizendo que é vigarícia. Minha análise é mais psicológica do que lógica. É verdade. Você inventou um truque pelo qual você é totalmente isento de qualquer responsabilidade pelo presente ou pelo futuro. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. E daí os caras ainda confessam. Hoje mesmo, a Marta Gander colocou lá um trecho do Roller Scurton, que lembra uma frase do George Lucas. Ele diz... O fato é que nós, pela exigência da prática, da práxis, nós somos obrigados a cometer as maiores perversidades. E isso é o grande sacrifício que nós fazemos. Porque se você se tornar um sujeito perverso e cometer perversidades contra os outros, é um sacrifício que você faz. Então, também o próprio Che Guevara. Ficava revoltado com as suas vítimas. Elas me obrigaram a matá-los. Olha que crueldade delas. Então, é claro, em tudo isso você vê a inversão revolucionária. E a inversão revolucionária é vigarice. É coisa de psicopata mesmo. Não era para ser levado a sério nem um único minuto. Isso é a minha questão. Eu acho que alguns grupos, e são expressivos esses grupos, eles levam a sério porque eles passam por esse... É uma espécie... Eu não sei... É abstração imaginativa. Você tampa um pedaço que você não quer ver. É. Esse é um pedaço burguês que tem. Você tem que sufocar... A nossa moral é deles. O Trássio, claro, claro, claro. Você começa lendo a nossa moral e a deles. Entendeu? E pronto. Aí você já quebrou a sua escala de valores morais. Sim, mas você vê. Não existe nenhum texto comunista que explique isso para vocês, o que eu estou dizendo. Isso eles não podem explicar. Isso é o que não está dito em parte alguma. Mas isso é a estrutura interna da práxis. A práxis consiste em você exercer hoje a autoridade de um futuro que, por definição, não pode chegar. Porque, se chegar, você será julgado à luz dele. Então, você deixou de ser o juiz e passou a ser o réu. Ah, isso não pode. Então, a existência do movimento comunista depende da negação perpétua dos próprios objetivos proclamados. Então, não é que assim... Ah, mas este objetivo é inatingível. Se ele fosse atingível, não existiria o movimento comunista. Ele só existiria temporariamente. Está entendendo? Mas para ele poder continuar existindo, é necessário que o objetivo seja inatingível. Então, dizer que o objetivo, a sociedade comunista, é inatingível não é uma crítica ao movimento comunista. Ela é a essência do movimento comunista. A gente sei que o comunismo acabou é...